Olá, quase tudo pronto, primeiro pario do programa, 1.400 metros, área pesada pela grande curva, prêmio Biri Biri, Candlelight, Janice, John Galliano, Fufalinda, Olimpica Vanna, 7 Tom, tudo pronto pela partida, talvez agora, foi dada a partida, primeiro pario do programa, se atrasou na partida, número 2, Olimpica Vanna, vai tomando a ponta lá por fora, Fufalinda, saca a cabeça de vantagem, pesculta a vantagem para o campeonato, Candlelight por dentro dela, correndo em segunda por junta, cerca em terra da cabeça, Janice correndo em terceira dois corpos em vantagem, aberto lá por fora, corre o John Galliano, em quarto, sete tom, meio corpo por dentro de John Galliano, corre quinta, dois corpos e três corpos agora, corre em última, Olimpica Vanna, elas vão buscando a grande curva na ponta, Fufalinda, tem dois corpos em vantagem, Janice aqui por dentro, passou para o segundo, Candlelight se atrasando para o terceiro, sete tom por dentro, vai passando pela quarta, o John Galliano se atrasou para o quinto, última colocação, dois corpos de corpos de olímpica, Vanna já vão na partida para a segunda metade da grande curva do primeiro pario do programa, na ponta Fufalinda, coladindo os paus, tem meio corpo de vantagem, segunda colocação de Janice, Candlelight correndo em terceiro, sete tom por dentro em quarto, John Galliano, Olimpica Vanna, ao contornar a curva, chegando na ponta, Fufalinda, Janice, sete tom, Olimpica Vanna, entraram pela reta final do primeiro pario do programa, a área completamente encharcada da ponta, Fufalinda tem dois corpos, Janice correndo em segunda, que é por fora, sete tom, terceiro, Olimpica Vanna aparece por dentro, correndo em quarto, tentando a terceira colocação, e na ponta, a competida Fufalinda, ela tem cabeça e pescoço, só que passou o chicote para a canhota, avança Olimpica Vanna, também apanhando na canhota, avança sete tom por fora, na ponta, Fufalinda, vem se defendendo, aqui largada, mal, já botou o segundo, Olimpica Vanna, a área de Regina, avança com grande ação, vem com risco, branco na cara, dois na manta, vai dominando, vai sacando o cabeça, levantado em pescoço, levantado, meu corpo, levantado, Fufalinda, apanhando muito correndo em segundo, na ponta, agora firme na frente, um correnteiro, cruza uma faixa, vai na Olimpica Vanna, Fufalinda, sete tom, John Galliano, Janice, Candlelight, vamos aguardar, vou plantar a cara para confiar,